Fala meu povo, aqui quem tá falando é Jean-Patrick. E quem é o maior? E estamos aqui por um motivo muito especial, pois pra quem não sabe, no dia 28 de junho o Brega foi declarado como Patrimônio Cultural e Material do Estado do Pará. E pensando nisso, nós resolvemos comemorar, fazendo pra vocês a Semana do Brega. No dia 5 de agosto, na quinta-feira, vai estar rolando de uma live pelo canal do Sumano. E vamos trazer pra vocês um aulão de Brega, com dicas exclusivas e um bom surpresa. E pra participar é muito simples, basta você se inscrever lá no canal do Sumano e compartilhar com os amigos. Também gostaria de aproveitar e falar pra você que nunca teve contato, nunca fez aula de Brega, que está super convidado, onde nós vamos abordar vários conteúdos, desde o nível mais iniciante até o nível mais avançado. Então venha com a gente, vai ser uma semana incrível e a gente preparou um conteúdo super especial aí pra vocês. Então, vem dançar com a gente!